Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Renato Suete e nós estamos para mais um ao vivo com todos vocês aqui. Deixa eu ajeitar aqui mais um pouco a nossa câmera, porque é muito bom nós estarmos juntos com todos os nossos amigos no finalzinho desta tarde, de segunda-feira, dia 14, e hoje eu vou fazer uma live, um ao vivo especial, onde eu quero contar a história de algumas canções do Renato Suete, deste amigo, quero contar para você. Mas antes eu preciso saber se tem alguém aí junto comigo. Eu quero ver se tem alguém, quero ver um like, quero ver um toque aí de alguém que esteja sintonizado com a gente, para poder a gente começar a falar da história de algumas canções, como essa, por exemplo, que eu vou mostrar para você agora. Quem vê o homem de Deus, falar das coisas de amor, não pode imaginar as lutas que ele enfrentou. Enquanto ele vai falando das coisas que o pai lhe falou, faz calar no próprio peito. As dores que já passou, homem de Deus, chora também, nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. De contar para você como essa música foi feita? Eu acho que seria interessante. Estou um pouco resfriado com essa mudança de clima demais. Eu estou aqui no quarto com o refrigerado, a gente sai daqui, está muito quente, depois volta, está muito calor. Usa o ventilador, usa um pouquinho do ar, se for usar o ar o tempo todo, não tem condições depois da gente pagar a conta de luz. Mas essa mudança toda, ela nos traz um desgaste. Mas deixa eu contar a história do homem de Deus. Esta música eu fiz dentro de um avião. Eu estava saindo do Rio de Janeiro, eu era um pastor aqui no Rio, e ia falar com o bispo Macedo, que estava em São Paulo, morava em São Paulo. Depois eu fui morar em São Paulo, fiquei lá durante vários anos, e fui bispo do Brasil, da Igreja Universal do Reino de Deus. O bispo Macedo estava passando por uma perseguição muito grande, uma luta, dificuldade. E num avião antigo Eletra, hoje se voa de jato aqui na ponte Rio-São Paulo, chamada ponte aérea. Mas nós andávamos, desculpe, de ir num Eletra, que era um avião de hélice. Levava 10 minutos a mais. Hoje, se você leva 40, leva 50. Às vezes uma hora. Dentro do avião, fiquei pensando nas coisas, como o de Deus passa. Fiz essa música para o bispo Macedo. Cheguei na casa dele e falei, olha, fiz essa música para o senhor. Saímos dali, fomos fazer uma reunião no Brás, para obreiros, e ele cantou essa música, apresentou essa música em primeira mão. Essa música veio sair no CD Última Lágrima, se não me engano. Eu acho que ela está no CD Última Lágrima, só mais tarde lá na frente que eu gravei esta música. E ela também, ou ela está no Sinceramente, agora eu não estou bem ao certo lembrando. Mas foi assim que eu fiz a música. Eu fui pensando numa música e numa letra, escrevi dentro do avião quando eu cheguei na casa dele. Havia um violão que eu deixava sempre na casa dele. Peguei o violão e falei, bispo, assim que eu fiz, olha, vê se o senhor gosta. Quem vê o homem de Deus falar das coisas de amor Não pode imaginar as lutas que ele enfrentou Enquanto ele vai falando das coisas que o pai lhe falou Faz calar no próprio peito as dores que já passou Chora também nos momentos difíceis Como qualquer outro alguém E o homem de Deus vai pregando Pregando sem parar Embora muitos desejam Pelo homem de Deus se calar E o homem de Deus vai pregando Pregando sem parar Embora muitos desejam Pelo homem de Deus se calar Homem de Deus Homem de Deus Homem de Deus Chora também Chora também Nos momentos difíceis Como qualquer outro alguém Homem de Deus Chora também Chora também Chora também Nos momentos difíceis Como qualquer outro alguém Chora também 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 O homem de Deus chora também, mas ele vai pregando, pregando sem parar. Embora muitos desejam ver o homem de Deus se calar. Quanta gente, e até as forças do mal, querem que o homem de Deus se cale. Mas o homem de Deus vai continuar pregando. Outra canção, eu não vou falar a história de todas as músicas hoje, não. Outra canção também, que tem uma história bastante interessante, mas muito interessante mesmo, é a música Solidão. Essa música era a música instrumental que eu fiz. Eu gosto muito de fazer músicas instrumentais no violão, e às vezes no violão com a guitarra, pensando em arranjos guitarrísticos. Que é o meu instrumento. Então, eu morava, eu já era bispo do Brasil, e morava na mesma casa, na casa do bispo Macedo. Eu morava ali com ele. E às vezes o bispo ficava lendo a Bíblia na sala, e tinha uma antessala, eu ficava ali tocando violão baixinho, para não atrapalhá-lo. Tocando minhas musiquinhas instrumentais. Eu estava sentado, e eu comecei a fazer, compor uma música assim. Estou fazendo a música. Estou fazendo a música. Estou fazendo a música. Então, eu estou fazendo essa música. Porque até eu tenho um tutorial, explicando como se toca essa música, no YouTube, no meu canal do YouTube. E eu estava tocando ali. Vem o bispo parceiro, de repente. Ele falou, Renato, o que é isso? Eu falei, o que é isso? É uma música que eu estou fazendo aqui, nem nome tem. Ele falou, não, mas nós temos que fazer essa música. Ele falou, já está feita, é uma música instrumental. Ele falou, não, nós vamos colocar uma letra, rapaz. Espera aí, ele gostava de fazer assim, as músicas que ele fazia comigo, ele sempre pegava a Bíblia e gostava de tirar textos da Bíblia. Ele foi no Salmo 69, Lamento do Messias, e começou, vamos tentar encaixar aqui. E aí saiu o Lamento do Messias, que é a música Solidão, uma das músicas que ele mais gosta, gostava e gosta, e eu também gosto, juntou a parte minha instrumental e ele veio e trouxe a letra, adaptando do Salmo 69 na Bíblia. Aí saiu isso aqui, ó. Ó meu Deus, salva-me. Por que as águas arrastam-me? Estou cansado De clamar Os meus olhos Te choram De tanto esperar Por Tua salvação Eu tenho que sofrer Nas mãos Nas mãos dos que me odeiam Não me deixe só Pois eu só tenho a Ti Pois tenho suportado Afrontas só por Ti Meu rosto está marcado De tanto esperar Meu rosto está marcado De tanto esperar Oh meu Deus Salva-me Salva-me Meus amigos Me deixaram Estou só Despreza-me Oh não me deixe Oh não me rejeites Na minha velhice Quando me faltarem Forças Para te servir Para te servir Em Ti me refugir Pois eu só tenho a Ti Em Ti Um dos discos Um dos discos que eu mais gosto Particularmente É minha Junto com o Bispo Macedo E foi feita assim Ela foi feita toda instrumental O Bispo Macedo chegou Veio Estava ali na sala Veio atrás Renato precisando Botar letra Nessa música Tá bom Bispo E ele veio trazendo Da Bíblia Ele sempre gosta de tirar Da Bíblia as letras Quero mandar um abraço Para a obreira Albani De Deus Boa tarde meu Bispo Renato Que o Senhor Jesus te ilumine E a você também Albani Albani é obreira Lá do Templo do Salomão E desde a minha época Eu posso dizer Que ela é minha filha na fé Isso é uma honra Eu a conheci Recebi a Albani A sua irmã A sua família Lá ali na igreja Do Brás Sendo o Bispo E hoje ela é uma obreira Está aí Creio que já Muitos Mais de 20 anos Não sei quanto ela pode me ajudar aí Porque ela está firme Na fé E é obreira do Templo do Salomão Ela conhece bem essa música E todas essas histórias Que eu estou cantando O Erso FG Diz assim Me lembro muito bem Do Senhor Do Pastor Paulo Roberto Paulo Roberto Homem de Deus Paulo Roberto está lá No México Ali naquela região do México E São Francisco Los Angeles Trabalhando junto Paulo Roberto Guimarães Também tem Paulo Roberto Gomes Também é um homem também Que eu consagrei a Bispo Claudine Cardoso Mandou boa tarde Meu boa tarde também Já é uma boa noite Nem parece Mas é boa noite Agora tem uma outra canção Muito legal Falando do Bispo Que eu fiz também junto com ele Muita gente não sabe Que essa música é de minha autoria Foi gravada por mim No disco Última Lágrima Que assim também fizemos Eu e ele Ele tirando também Partes da Bíblia Esta nem tanto Mas algumas inspirações da Bíblia Que é esta música aqui Espírito Santo Espírito Santo Meu guia Sobre em meu ser A vida Tu és a essência de Deus E luz E luz E luz Para os caminhos Meus Espírito Santo Meu bem A maior riqueza De alguém O pão nosso de cada dia Que traduz esta melodia O fôlego santo Que cura a liberta De Deus Vento consolador O fôlego santo Que cura a liberta De Deus Vento consolador Daí havia um solinho Cora Na 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 O fôlego santo que cura a liberdade De Deus, vento consolado O fôlego santo que cura a liberdade De Deus, vento consolado O fôlego santo que cura a liberdade Até porque ele sempre entusiasmava Bem, a Kelly está gostando aqui A Maria Macieira, para que eu mando um grande abraço Nesta noite Luiz Fernando Pacheco Olá Renato, canta demais Tantos caminhos é o hino que eu amo Tantos caminhos tem uma história tremenda Essa mina eu fiz sozinho O Itá Marcelo Reis O grande Renato Soete Lembro do senhor uma vez Após o retorno da Iuz Na Catedral do Braz E pude ver o testemunho do senhor Depois na Igreja Adventista Da qual hoje faço parte Um grande abraço Itáqui Marcelo Reyes Seu sobrenome pode ser Reis Que fala no Brasil Reyes Isso aí é coisa Não é Uruguai, Paraguai Alguma coisa hispana Um grande abraço Boa noite A Albania está dizendo Que ela Contando aqui um pouquinho Do testemunho dela Ela que é obreira Lá do tempo do Salomão Estas canções Fizemos Tem outras É uma música que o bispo gosta muito E que inclusive está No filme dele Pediram minha autorização Então para entrar Foi feita por mim e por ele A música que ele gosta muito Foi quando ele foi preso E é uma música que eu tinha feito Antes gravada Sinceramente Ficou como quase que o tema Da prisão lá do bispo Marcelo Depois o bispo Marcelo Crivella Fez canções também Falando sobre isso Muito bonitas Mas a música da época Que estava gravada O Marcelo nem sonhava Em gravar bispo na época Era essa aqui Que ele gosta muito Não sei se você gosta Eu vou cantar E se chama Estou Contigo É assim Olha aí A quem me preenco Do abismo Do lugar Mais longínquo Da terra Eu disse Tu és meu servo Eu te escolhi Não tem mais Por que não Te rejeitei Estou contigo Segura Não tem mais Nem te espante Eu sou teu Deus Eu sou o teu amigo Te fortaleço E Te ajudo E te sustento O meu poder Eis que serão Envergonhados E confundidos Todos Os que te perseguirem Te perseguirem Serão todos Reduzidos A nada Aqueles Aqueles Que demandam Contra ti Eu sou contigo Não tem mais Nem te espantes Nem te espantes Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus O teu amigo Te fortaleço Te fortaleço Te ajudo Te ajudo Te ajudo Te ajudo Te ajudo Com o meu poder Eu sou contigo Eu sou contigo para alguns e para outros estou contigo Esta música também agradou muito A direção da Igreja Adventista Que eles gravaram um CD comigo Não gravaram Eles pegaram umas canções que eles gostaram E Colocaram em um CD Chamado Estou Contigo Saiu pela Casa Publicadora Brasileira Da Igreja Adventista Musicasa Um pouquíssimo agendagem Porque não houve nenhuma divulgação Como sempre A Igreja Adventista não é de fazer divulgações Eu não sei aqueles que já são mais Da Casa Que já nasceram ali na Igreja Adventista Eu no caso nasci na Igreja Universal Então eu tinha mais divulgação na Igreja Universal Também por causa disso E também porque Eu era dono Fundador da Line Records Line Records Que depois Hoje acabou Mas quando eu saí da Igreja Eu devolvi naturalmente Mas eu era o dono Dentro da Igreja E aí tinha mais divulgação Dentro da Igreja Universal E os cantores Nascidos na Igreja Adventista Também são mais divulgados Naturalmente O meu CD Quase não foi divulgado aí Na Igreja Adventista Mas tem esse CD Com essa música Mas ela está no CD Originalmente Sinceramente Esta canção Agora Falando de parceria Quero mandar um abraço Para o Fernando Harris Ele disse Está assistindo De Fortaleza No Ceará No bairro Planalto Ayrton Senna Estamos orando Ele disse que tem o CD Tanto LP LP Tantos caminhos Um abraço É Temos que orar Estamos orando Todos os dias Pelo Ceará Já aqui A que sabe Quando a pessoa Fica emocionada E fala Cai um cisco no olho Essas músicas me emocionam Faz parte da minha vida Especialmente As músicas que eu fiz lá Na Universal Onde eu passei A maior parte Da minha vida Com 22, 23 anos Estava entrando ali Dei a minha vida A maior parte Da boa Parte da minha vida Hoje eu tenho 57 anos Vou fazer 58 e 19 de janeiro Neste próximo sábado Enfim Mas essas coisas Fazem parte A música emociona a gente Kleine Miller Que é um grande cantor E compositor Que está assistindo É uma honra Boa noite Meu grande amigo Da minha forma Que você deseja Boa noite pra mim É Sueli Almeida Que eu conheço Daquela época também Sueli Almeida Um grande abraço Pra você Viu? Saudade Minha querida Grande abraço Deus lhe abençoe muito Agora tem um outro parceiro Também Que fez algumas canções Comigo E algumas eu gravei dele Que chama-se Tony Sabeta Faleceu Já Tony Sabeta Faleceu Acho que há um ano Ele faleceu Uma morte Até prematura Porque o Tony é jovem Se é que eu posso Chamar uma pessoa Da minha idade Jove Mas Tony é mais novo Que eu Uma música Eu fiz com ele Muitas pessoas Gravaram essa música Que foi título De um CD meu É Última Lágrima Fiz com Tony Sabeta Essa música é minha E dele E assim Quando neste mundo Vim Meus planos E todos meus castelos Desabarem ao chão Quando meus problemas Pareciam não ter fim Procurei ajuda E os meus amigos Onde estão Só portas fechadas E desculpas escutei Então Na última lágrima Eu lhe encontrei E me amou Sem eu entender E me ajudou Sem eu merecer E me fez feliz Quando neste mundo Vim Meus planos E todos meus castelos Desabarem ao chão Quando meus problemas Pareciam não ter fim Procurei ajuda Procurei ajuda Por mamãe E meus amigos Onde estão Só portas fechadas E desculpas escutei Então Na última lágrima Eu lhe encontrei E me amou Sem eu merecer E me ajudou Sem eu entender E me fez feliz Então Na última lágrima Eu lhe encontrei Eu lhe encontrei E me amou Sem eu entender E me ajudou Sem eu merecer E me amou E me amou E me amou Última lágrima O apóstolo Valdemiro Gravou essa canção E muitas outras pessoas Gravaram Acho que o Tony também Não sei se ele gravou Também E é a última lágrima Uma canção Que fala para os sofridos O Bispo Macedo Sempre orientava assim Faça música Para quem está sofrendo Faça música De louvores Para o povo Que já é convertido Mas nunca esqueça Renato Faça músicas Para aqueles Que estão sofrendo Para trazer Alento consolo Aqueles que estão sofrendo E foi assim Que muitas músicas Eu me motivei Fazendo isso Um abraço Para a Vânia Vânia Carnot Carnot Eita glória Um abraço Para a Luzia Souza Ribeiro Para a Marisa Morim E todos Que estão sintonizados Com nós Estou contando A história De algumas canções Do Renato Suete Amanhã Neste mesmo horário Às sete horas Eu vou contar outras Inclusive tantos caminhos Que vocês estão querendo saber Esses tantos caminhos De uma história fantástica Essa é do meu segundo CD Tem as histórias Do primeiro CD Que eu nem cantei ainda Que eu intei olhar Estou cantando mais As músicas do Sinceramente Do Última Live E outras Muitas mais Mas essas histórias São muito interessantes A gente sabia Como que uma música nasce Como que Deus inspira Porque essas músicas Não são minhas São do Senhor Pertencem ao Senhor E falando de música Para quem está sofrido Eu procurei fazer uma música Para quem está sofrendo E coloquei no CD E LP Sinceramente Que é o CD Que eu gosto muito Eu vou cantar duas músicas mais E encerrar essa live Mas Essa música Eu fiz para quem está sofrendo Mesmo E eu estava passando Naquela época Por sofrimentos Parecidos Sabe quando você está sozinho Ou melhor Você está acompanhado E se sente sozinho Quando você está sozinho Sente até vontade de morrer De tanto sofrimento E quando você está cercado Eu vivia cercado de pessoas Era o Bispo do Brasil O Renato Suede Bispo do Brasil A Ivone Santos Está entrando aqui agora Um grande abraço Mas eu me sentia só Havia uma Toda uma polêmica A respeito do privado Enfim Não vem ao caso aqui Mas pensando em mim Pensando na pessoa Que podia estar sofrendo Que eu fiz esta canção Que está no Sinceramente Que se chama Como uma oração Eu fiz essa música Para ser colocada Antes das orações Na rádio Nos programas de rádio Que nós fazíamos E ela é assim Sabe o que é Estar sofrendo E você está cercado Por pessoas E por dentro do teu ser Estar chorando E não poder Contar com ninguém Com ninguém Sabe Você sentir Até vontade De morrer Morrer Neste momento Pessoas lá fora Estão cercadas Estão cercadas De problemas Sem poder Nem contar Com ninguém Com ninguém E essa canção Será o abrigo Com a oração É a mão Para o caído É crer em Deus, buscar solução Sabe, fecha os seus olhos e creia Agora, agora, tudo Vai mudar Sabe, fecha os seus olhos e creia Agora, agora, tudo Vai mudar É feita certinho para depois dela começar a oração. Pode até ser com o fundo dela mesmo. Vai mudar É uma música que é difícil de eu cantar porque eu me emociono com essa canção. Eu me emociono com essa música. Essa música anda mais difícil para eu cantar. Quando ela fala Sabe o que é estar sorrindo E por dentro do teu ser estar chorando É muito forte isso, né? E não poder contar com ninguém Como morrer Aí faz assim essa parte Sabe Você sentir até vontade de morrer 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 Nesse momento Pessoas lá fora Estão cercadas por problemas Estão vendo você mesmo Que está aí Me assistindo Sem poder Encontar com ninguém Com ninguém E esta canção Será o abrigo Como uma oração É a mão Para o cair É crer em Deus Buscar solução Sabe Fecha os seus olhos E creia agora E creia agora Agora Vai mudar Pode fazer isso agora Sabe Fecha os seus olhos E creia agora Agora Em um momento Em um segundo Deus pode mudar toda a sua vida E fazer a nova Agora Tudo Vai mudar Você crê agora Ó Deus O Senhor sabe Que eu não suporto mais Escape virar Talvez não venha Nesse exato momento Mas você vai começar A sentir virar E já veio Eu creio Em nome de Jesus Essa música é difícil Eu cantar Porque ela me emociona Até uma música Que eu vou falar Talvez sobre ela amanhã Que eu não consigo cantar Vou deixar de suspense Não Vou dizer É a música que eu fiz Para o meu pai Eu não consigo cantar Essa música Não sei se você sabe Mas Quando eu aceitei A Jesus Como meu Senhor Meu Salvador O meu pai Homem militar Duro Que queria que eu fosse Um Diplomato Médico Ele falou Você vai ser pastor Vai entrar em igreja Então você deixa de ser meu filho E você vai ter que escolher Ou eu Ou Jesus E foi a escolha Mais difícil da minha vida Mas eu comecei já Com Jesus no fogo Entendendo que eu tinha Que escolher Jesus Sobre todas as coisas Eu escolhi Jesus E escolhi até hoje Mas meu pai Nunca mais falou comigo Eu perdi a amizade Do meu pai Mas fiz uma canção Para ele Mas eu não vou Nem de longe Me arriscar A cantar agora Eu já estou Emocionado aqui Só de falar dessa música Eu não canto Eu não consigo cantar essa música A última vez que eu tentei Cantar essa música Foi Eu estava apresentando Umas canções minhas Numa igreja adventista Na Dark de Matos E eu não aguentei cantar E para gravar a música Foi muito difícil Porque é uma música bonita Eu fiz para ele Claro E me emociona muito Mas amanhã Eu vou falar De dar tantos caminhos Vou tentar cantar essa música Tem uma canção que eu fiz Que muitas pessoas cantam Nas igrejas Eles não sabem É uma versão Não é uma música toda minha Eu peguei a música E coloquei uma letra Eu não sei se eu vou lembrar Porque quem gravou essa música Eu gravei isso em uma fita Quem gravou em CD Oficialmente Foi o Gerson Cardoso Bispo Gerson Cardoso Que hoje tem uma igreja O seu trabalho Então ficou famoso com ele A música que eu fiz Eu dei para ele gravar Como várias eu dei para ele gravar Mas a música é assim Eu sei que estás aqui Bem perto Bem juntinho de mim Meu Senhor Jesus Meu primeiro amor Oh meu Deus Quero mais de ti Seu amor Quero sempre dentro em mim Você é o meu Jesus Meu primeiro amor Vou sempre te amar Quero me renovar O teu Espírito O teu Espírito Dentro em mim Vou sempre te amar E dizer o quanto me ajuda Senhor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Vou sempre te amar Quero me renovar Quero me renovar O teu Espírito Dentro em mim Quero te abraçar E dizer o quanto me ajuda Senhor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Eu sei que fiz Tantas coisas Nem era Pra estar aqui Mas você me perdoou E me consolou E me consolou Como é bom estar De joelhos E sempre te adorar Oh meu Senhor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Vou sempre te amar Quero me renovar O teu Espírito Dentro em mim Quero te abraçar E dizer o quanto me ajuda Que tu dá Senhor Senhor Oh 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 Meu primeiro amor Senhor Oh Meu primeiro amor É muito forte cantar essas músicas. Você me desculpa a emoção, mas é muito forte. Jesus, meu primeiro amor E único Senhor meu Deus e meu Pai Por ti Nós deixamos tudo na vida Por ti Esse meu chorar Por amor a ti, meu Deus A sinceridade do meu coração Eu nunca andei à procura de coisas demais para mim E só o Senhor sabe disso, meu Deus Consola os fracos Como eu Os sofridos como eu Os débeis como eu Porque não há super-homem aqui Nem em lugar nenhum E se há este que se diga super-homem Este é mentiroso, Pai Porque nós somos frágeis Porque nós somos frágeis O homem chora O homem de Deus chora também A mulher de Deus chora E tu és o nosso primeiro amor Senhor Jesus Só isso, Pai Tu és o meu primeiro amor Eu deixei pai Deixei família Dinheiro E estou disposto a deixar tudo Até a minha vida Para te servir E para honrar o teu santo nome, Jesus Fica comigo hoje Fica conosco hoje Com todos que estão comigo Assistindo esta live Este ao vivo Fica com a gente, Pai Segura a nossa mão O Senhor é o nosso primeiro E único amor Meu primeiro amor Eu quero permanecer Neste primeiro amor contigo Para todos sempre Vou sempre te amar Quero me renovar Em nome de Jesus O teu Espírito Dentro em mim Quero te abraçar E dizer o quanto me ajuda Senhor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Eu também Eu também Não vou aguentar mais Ficar cantando aqui Com esse refrigerado ligado E assim Não dá para a gente cantar muito E emocionado Ainda é mais difícil Mas é uma missão verdadeira Porque a gente lembra Que a gente deu a vida Para ele Por ele Deixei tudo de lado Pelo meu Senhor Pelo meu Senhor Não me arrependo Faria tudo de novo Sofreria tudo Que eu sofri de novo Para viver Para viver Para o meu Jesus Às vezes Às vezes sendo compreendido Às vezes sendo massacrado Às vezes sendo pisado Às vezes sendo xingado Mas Vivendo para ele Amor Às vezes custa É a música que eu fiz Pensando nessa coisa De você amar Jesus E pagar um preço Você ama Jesus Você que está me assistindo Se você ama Você tem pago um preço também Porque você ama Jesus As pessoas não lhe entendem Quanto mais você ama Jesus E ama as pessoas Mais as pessoas te agridem Mais as pessoas Às vezes te fazem sofrer Então há um preço No amor O preço da dor O amor de Jesus Foi tão grande por nós Que ele Sofreu a dor da cruz Não há amor sem dor Amor verdadeiro Ele sofre Foi assim que eu fiz Essa canção aqui Também É música minha E letra minha Música Não é versão Preço de amor O amor O amor às vezes custa É o preço de citar O amor às vezes sofre Pode até Pode até fazer chorar Pode até fazer chorar E por aí eu te busquei Por aí te procurei E foi quando te encontrei Que entendi seu preço e dor O amor O amor Paga o preço da dor O mundo que o desconhece Pela sinto Pela amor Paga o preço que for Pela amor Paga o preço que for E é assim que eu pego É assim que eu compreendo A essência do viver O amor às vezes custa É o preço de se dar O amor às vezes sofre Pode até fazer chorar E por aí eu te busquei Por aí eu te procurei E foi quando te encontrei Que entendi seu preço e dor O amor paga o preço da dor No mundo que o desconhece Pelo amor paga o preço que for E é assim que eu entendo É assim que eu compreendo A essência do viver O amor paga o preço da dor No mundo que o desconhece O amor Pelo amor eu pago o preço que for E é assim que eu entendo É assim que eu compreendo A essência do viver Eu sou o Paulo de Guitarra Que eu coloquei nessa música Feito com todo carinho Mas aqui nós vamos ficando Nessa oportunidade Eu quero agradecer por ter estado comigo Foi bom que nós oramos Eu acredito Eu senti a presença de Deus aqui Muito forte E você? Muito forte Aqui nesse quarto Você vê como Jesus disse Fecha a porta do teu quarto em secreto E ora Não precisa de você Ir para um lugar extraordinário Buscar a Deus Se você quiser você vai É óbvio Você é livre Mas em qualquer lugar Que você clama a Deus Ele se faz presente Pelo nome de Jesus Eu senti que tão forte A presença de Deus Minha vida De repente passou um filme Aqui na minha cabeça Tentando para vocês Você nem imagina Da minha vida De tanta coisa Que a gente sofreu Passou E sofre por amor a Jesus Mas tem um preço O preço de você não ser compreendido O preço de você Não ter dinheiro É Muitas pessoas que servem a Deus Mas Junto com o dinheiro Nunca servem a Deus com o dinheiro Deixem tudo de lado E aqui hoje sozinho Minha esposa está viajando Aproveitei fazer isso aqui Mesmo que ela estivesse Ela estaria aqui nesse lugar Eu senti tanta presença de Deus Espero que você tenha sentido Se você sentiu Como diz aquela música linda De Roberto Carlos Que fala assim O que é? O que é? O que é que é que é a sua? Ilumina uma vida Para sempre Jesus Um fio Com a telha quebrada O fio da luz de Jesus Chegando até nós Ele já ilumina a nossa vida Ele é a luz do mundo Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo A luz do mundo Não é? Senhor Quem sou eu Para quem treme Essa música de Roberto Carlos É uma das músicas mais bonitas Que eu conheço Jesus salvador Senhor Ele fala Senhor Senhor Me aceita ao teu lado Me deixa tocar No teu manto sagrado Não me deixa tocar No teu manto sagrado É a graça que peço Terei na tua luz Senhor Quem sou eu Para quem treme Na minha morada Mais um fio da tua luz Senhor Numa telha quebrada Ilumina uma vida Para sempre Jesus Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Olha Amanhã Vou deixar três coisas Para você assistir Às sete horas da noite Amanhã comigo Primeiro Vou mostrar para você A música que Roberto Carlos Autorizou gravar dele Primeiro Segundo Eu vou mostrar para você A música que a Globo Queria colocar Como trilha sonora De uma novela Uma música que eu fiz Do meu segundo disco Que o Engenheiro de estúdio Da Line Records Trabalhava na Som Livre E a Som Livre Era da Globo E ele levou essa música Para o Mariusinho Rocha Não sei para quem Ele falou Fala com esse rapaz Que ele nem sabia quem era Que eu quero essa música Na novela das sete da Globo Como trilha da novela E eu não quis deixar Eu falei Não vou autorizar não Porque havia uma certa briga Da Globo Já com a Record E eu falei Bom, acho que não fica bem Dependia de mim Eu falei com o Bicho Macedo Ele falou Você que sabe Mas eu falei Deixa para lá Depois eu até me arrependi Falei Era melhor que tivesse Para mim divulgado É uma música de amor Que eles gostaram Vou mostrar então A música que a Globo Pediu para colocar Na novela Talvez você não sabia disso E sim em 1991 A música que o Roberto Carlos Nesse mesmo disco Autorizou para eu gravar Ele ouviu E mandou direto Ele mesmo assinado Pode gravar Também contei com o Tutuca Que era o tecladista dele É meu tecladista também Gravou comigo Vou mostrar para você também Como que nasceu Tantos Caminhos Que é uma música Que eu tenho certeza Que você gosta E muitas pessoas gostam Mas isso amanhã Às sete horas da noite Aqui na minha página Que bom que você Me fez companhia E que eu posso fazer Companhia a você Posso ter feito E melhor Que o nosso Senhor Trouxe a sua companhia Até nós Nessa tarde-noite Já é noite Aqui no Rio de Janeiro Nós precisamos tanto Do Senhor no nosso Rio E no nosso coração Que possa ter sido bom Esta live para você Então amanhã às sete Da noite Convido seus amigos Para assistirem também com você Até lá Um grande e forte abraço